Galera, o Daniel hoje me desafiou a ficar fazendo embaixadinha o dia todo. Então, aonde eu for, galera, eu vou estar fazendo embaixadinha, valeu? Então, acompanha esse vídeo com a gente aí. Aonde eu for, eu tenho que estar fazendo embaixadinha, beleza, galera? Beleza. Então, deixa muito like nesse vídeo aí pra ajudar a gente, valeu, galera? Então, galera, agora eu vou abrir a porta aqui, fazendo embaixadinha. Então, galera, agora eu vou abrir a porta, fazendo embaixadinha, galera. Vem, segundo, vem, segundo. Boa. 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 Dá um zerinho, dá um zerinho. Fazendo embaixadinha o dia todo. Zerinho, zerinho. Vai, agora um zerinho, agora, galera. Vamos ver se vai ser um zerinho. Tá cheio de buraco aqui, cara. Galera, e lembrando, se meu pai concluir o desafio, até o dia acabar, ele vai ganhar cem reais, galera. Então, vamos ver se ele consegue. Tu consegue? Consigo. Vou me esforçar bastante pra conseguir fazer embaixadinha o dia todo. Eu vou passar o dia, galera, fazendo embaixadinha, valeu? Valeu, então. Bora lá. Bora lá. Eu. Bora, Téo. Bora, Téo. Vem, Téo. Vem, Téo. Aí, galera, em cima do caminho agora, desafio é 24 horas fazendo embaixadinha. O Daniel me desafiou, galera, pra ele ganhar cem reais aí, ó. Caraca, eu acho que ele vai ganhar os cem reais, galera. O que é isso? O dia todo? Vai ter parte dois, hein? Vai ter parte dois. Galera, como meu pai cumpriu o desafio, ó. Ó, ó. O desafio era fazer embaixadinha o dia todo. 24 horas fazendo embaixadinha que ele ia ganhar cem reais, galera. Então, agora, ó. Ui, papai. Mas parabéns, mereceu, pai. Cem reaisinho agora, ó. Vou comprar outra camisa do Mengão pra fazer o próximo vídeo pra vocês. Valeu, galera? Então, galera, esse foi o vídeo. Esse vídeo deu o maior trabalho, que eu fiz mais de mil embaixadinhas. Se vocês gostaram desse vídeo... Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Ajuda muita gente. Valeu, galera. Compartilha esse vídeo aí, comenta muito e capricha no like. Valeu, galera? Que agora eu vou fazer tutorial de embaixadinha pra vocês, beleza? E eu vou fazer de freestyle. De freestyle. Valeu, galera. Um abraço. Até os próximos vídeos.